Ele disse, se uma pessoa for um burro no meio dos inteligentes, tudo bem, agora um inteligente no meio dos burros, aí é complicado. Um burro no meio dos inteligentes, o burro pode aprender com o inteligente. Agora, um inteligente no meio dos burros, aí é complicado. Aí disse, então o mundo está cheio, eu vou usar essa expressão de burros. E Rui Barbosa disse assim, ele disse assim, Existem tantos burros no poder, que às vezes eu chego a pensar que a burrice é uma virtude. Pois existem tantos burros em poder de liderança, liderando as coisas. Eles levam as coisas à ruína. Olha só, eu costumo dizer assim que quem é trinitariano é burro. Por que sim? Existem os unicistas, que é errado. Mas é uma doutrina que confunde. Que eles dizem que Jesus é seu próprio pai. Jesus não pode ser seu próprio pai. Jesus foi gerado por Deus. Jesus é o corpo de Deus. Ele não é seu próprio pai. Jamais ele pode ser seu próprio pai. Eu lembrei do Senhor isso, jamais Jesus pode ser seu próprio pai. Aí vem os dualistas que dizem, não, é dois. Deus é um e Jesus é outro. Deus enviou Jesus do céu. Tem até um grupo da mensagem desse que prega. Que Deus enviou o seu filho lá do céu para cá. A pré-existência do filho lá na eternidade. Isso não existe. O William Brando descartou isso. Não existe. É falso. Aí existe o trinitariano que diz que é três. É um Deus em três pessoas distintas. Aí a Bíblia diz, só um versículo você derruba ele. Porque ele diz assim, José, não temas receber Maria como tua esposa. Porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. O Senhor sabe que quem gera é pai. Então o Espírito Santo é o próprio pai que gerou Jesus. É o próprio Deus. Então é muita burrice a pessoa acreditar em três pessoas distintas. Então a trinidade é uma burrice. Aí as disputas geram-se em torno dessas três doutrinas. Mas nós não queremos nenhuma delas. Nós queremos em quê? O William Brando ensinou. Deus em morso. E Deus mudando de forma. Certo? O único Deus mudando de forma. Essa é a nossa crença verdadeira que o William Brando ensinou. Essas outras três são falsas. Estão entendendo? E Deus me tornara. E Deus me torn mathematician. E Deus me tornara. E Deus me tornara. Obrigado.